Ou é mesmo amar em paz, brigais nunca mais? Bom é mesmo amar em paz, brigais nunca mais? Pais, brigais nunca mais? Bom é mesmo amar em paz, brigais nunca mais? Chegou em paz, brigais nunca mais? Pais, 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 brigais nunca mais? Bom é mesmo amar em paz, brigais nunca mais? Pais, brigais nunca mais? Pais, brigais nunca mais? Legenda Adriana Zanotto